Um dos temas mais polêmicos e talvez mais difíceis, depois da Trindade, para a gente discutir nessa matéria, é a questão da teodiceia. E talvez você me pergunte, rapaz, o que é isso? É de comer? Será que é um prato gostoso? A teodiceia. A teodiceia é a discussão sobre a existência de Deus a partir da existência do mal, a afirmação de que Deus existe a partir da discussão de um problema sério, que é a existência do mal em relação à bondade de Deus. Como que um Deus bondoso, já que ele é bondoso e Jesus afirma isso, só Deus é bom, e ele tem como atributo dele a bondade, como ele pode permitir que o mal exista? Como ele pode permitir que dores e angústias apareçam? Aí a gente vai ter que fazer uma diferenciação entre o mal moral e o mal como catástrofe, como eventos catastróficos. Você pode talvez citar o texto de Isaías 45, no versículo 7, na minha versão aqui, ao meio da 21, ele diz assim, Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Você tem que lembrar que esse mal aqui, que ele diz, eu crio o mal, ele não está falando sobre o mal moral, ele está falando sobre esse mal catastrófico, sobre o prédio que caiu com o vendaval, sobre os maremotos, os terremotos, ele está dizendo, eu faço essas coisas acontecerem. Ele tem um propósito para que isso aconteça e ele age, dentro da história, com todo o seu poder, como um lembrete, como um castigo, como se quiser fazer. Ele trabalha para que isso aconteça e faz conspirar todas as coisas ao nosso favor. A gente fica imaginando que esse texto estava falando de um mal moral, mas não, esse texto fala sobre um mal catastrófico, ações da natureza, que estão no controle de Deus. Existia muito terremoto naquela época, como ainda hoje existe em alguns lugares, e as pessoas se perguntavam, olha, Deus está fazendo, e realmente ele afirma, eu fiz, eu coloquei a minha mão. Talvez você também se pergunte, nesses tempos que passaram, ou que estão passando, de pandemia, talvez você também fale, poxa vida, tem a mão de Deus aí? Óbvio que tem a mão de Deus aí. Com certeza tem a mão de Deus aí. Pode ser resultado também de uma movimentação total do pecado humano, que destrói a humanidade como um todo, que destrói a criação, as rupturas que foram feitas lá em Gênesis, na ação de Adão. Mas existe a mão direta de Deus também nisso. Poxa, mas então Deus é mau, não é? Deus promove essas catástrofes que machucam tantas pessoas. Deus pode estar fazendo a lembrança da nossa relação ruim com as pessoas, das movimentações humanas que destroem tantas coisas, da gente que, de alguma maneira, está à mercê do poder de Deus, e que abandonou ele, e ele manda lembretes de vez em quando para mostrar para você e para mim que ele é grande, que ele é poderoso, que nós dependemos dele, que nós dependemos do amor dele, que nós dependemos da graça dele, que nós somos insuficientes, temos poder o suficiente, insuficiente, temos força insuficiente para chegar perto dele e resolver todos os problemas. Ele vai mandando essas catástrofes todas. Você vai lembrar que lá num exemplo clássico, lá no texto de Jó, que o diabo vai conversar com ele e ele fala, olha, estava lá andando na terra, vi seu cérebro Jó, pô, ele é legal, né? Então, mas fácil, né? Do jeito que tem. Então vai lá, toca nele. Tem a permissão de Deus, Deus permite, porque ele tem o controle todo nas mãos dele. Lá tem uma catástrofe, o próprio diabo faz, pô, mas por que ele fez tudo aquilo? Tinha uma lição a ser dada para Jó, tinha uma lição a ser dada para todos nós com a história de Jó. Porque ele permite que Jonas vá até Nínive, que lá em Nínive todos eles se convertam. Ele fica esperando a catástrofe, que Deus vai colocar a mão sobre eles, que vai destruí-los, fazendo justiça, que é um outro atributo de Deus. E isso não acontece. Muito pelo contrário, cresce uma árvore que traz sombra gostosa para Jonas, Jonas, ele cria então uma larva, um bicho, esse bicho morde lá e a árvore morre. Ele fica irado com aquilo. Existia todo um contexto. E podia falar, pô, Deus é mal, o cara estava bem lá debaixo da árvore, né? Existia uma lição, existem várias lições da ação divina, da ação poderosa de Deus, na construção dessas catástrofes, desses movimentos todos dolorosos que a gente tem vivido. Tem o problema da ação humana, da pecaminosidade humana, do mal que nós desenvolvemos, do mal que nós executamos, e o poder de Deus, mandando sinais, mandando realmente problemas, para fazer com que a gente desperte em relação a ele, e vá de joelhos aos pés da cruz. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fiquem em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Falando sobre ainda a questão do problema do mal, da teodiceia, da discussão sobre a existência de Deus, a partir da discussão sobre o problema do mal, da existência do mal em confronto com a bondade de Deus, a gente vai perceber que existe aí o mal moral. A gente estava falando sobre Isaías 45, 7, de que existe o mal catastrófico, que Deus realmente promove isso, permite que essas coisas aconteçam, até para a construção da história nossa, do chamamento da nossa atenção, da discussão e dos processos de dor, muitas vezes, que nos aproximam dele, ele permite que essas coisas também aconteçam na construção histórica, tanto nossas como daqueles que também não acreditam em Deus, porque todos estão debaixo do poder e das maravilhas do poder de Deus. A questão do mal moral é assim, então, o mal moral, a gente está falando sobre pecado, então, Deus criou também o pecado. Se ele diz que ele cria todas as coisas, que ele é o criador de todas as coisas, ele também é o criador do pecado. Então, qual é a responsabilidade humana sobre isso? Nós ainda vamos discutir em uma das matérias, a gente ainda vai discutir sobre a responsabilidade humana, não é o papel dessa matéria. Mas, Deus não cria o pecado. Na teologia, a gente chama isso de Deus criando a possibilidade de que o mal apareça, de que o pecado, o mal moral, aconteça. Ele não cria o pecado, ele cria a possibilidade de que esse mal exista. E é aí que está a grande jogada. Quem é que consuma esse processo todo? Que também não é um processo de criação, é um processo de consumação. Se existe a possibilidade de que esse mal exista, alguém, então, assume essa brecha, alguém consuma esse ato, então, o mal moral aparece, que a gente chama de pecado. Vamos voltar à questão das analogias. Eu queria dizer para você mais uma vez, todas as analogias são ruins. Todas as analogias são péssimas, por sinal. Mas elas podem dar para a gente uma visão geral, uma visão mais ampla das coisas. A gente costuma fazer várias analogias com relação ao pecado, mas a melhor delas talvez seja a ferrugem. A ferrugem existe? Existe. Desde que ela encontre o ferro e o oxigênio. Se não encontrar esses dois elementos, a ferrugem não existe. Então existe a possibilidade da ferrugem existir. Desde que elas encontrem esses dois elementos, oxigênio e ferro. Quando você vai participar de uma demolição, de algum prédio, de alguma casa, alguma edificação, você percebe que quando se quebram as colunas, os ferros da estrutura estão completamente intactos, sem ferrugem. Por quê? Porque está ausente ali a ferrugem. Em alguns lugares, onde se descascou o concreto e a ferragem fica aparente, a gente percebe que entra em contato, então aquela ferragem com o oxigênio, então a ferrugem aparece, a ferrugem passa a existir. Numa analogia bem fraca, óbvio, bem assim até pálida, a gente pode colocar isso com relação ao pecado. Deus constrói, Deus faz existir a possibilidade de que esse mal apareça. O ser humano, então, junta a fome com a vontade de comer, ele pega essa possibilidade e consuma o pecado, então o mau moral aparece e toma conta como um grande bolor, como um grande vírus, vai tomando conta de toda a humanidade. Será que era possível o homem evitar isso? Com certeza era possível. Tanto que Jesus dá a demonstração clara de que se pode vencer o pecado, de que se pode ser santo, de que se pode de verdade, com o poder e o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós também podemos vencer o pecado, podemos vencer o mau moral. Deus não cria o mau moral, cria a possibilidade de que esse mal exista. O homem, os seres humanos, a humanidade como um todo, concretiza a existência desse mau moral, pratica, age para que esse mau moral exista. A gente chama isso de pecado e esse pecado promove uma ruptura entre nós e Deus. Mas Deus é tão misericordioso e Ele sabe todas as coisas, tem todo o poder. Ele promove, então, a partir do aparecimento desse mau moral, a partir do aparecimento do pecado, que causa uma ruptura entre os homens e Deus, entre os homens e Ele mesmo, entre os homens e os outros, os iguais, Ele promove o Seu amor, promove o Seu carinho, a Sua piedade, a Sua graça sobre nós. Esse é o Deus que cria todas as coisas, que cria a possibilidade de que o mal exista e que desenvolve a Sua graça sobre nós, derrama do Seu amor sobre nós, para que nós possamos, assim como Jesus venceu, nós também possamos vencer ao Seu exemplo.